Música E ai galerinha do nosso canal seja bem vindos luto Tumor devastador mata a famosa atriz e entristece os fãs Logo ela aos 68 anos de idade, a artista é a Thermen Cisurich Muito famosa por ter atuado como Louisa Trapp No tradicional musical de Anoviça Rebelde A atriz canadense terminou sua trajetória na véspera de Natal Quando veio a falecer De acordo com a família de Menses Ela estava lutando contra um câncer havia tempo Independentemente da atriz não ter encontrado fama nas telinhas Logo após incorporar o cotidiano da terceira filha do Capitão Von Trapp Ela não desistiu, pois essa é uma famosa personagem de todo o dinheiro do mundo Oh, de Christopher Plummer Esse musical foi um tremendo sucesso no mundo todo E ganhou cinco troféus do Oscar A atriz continuou seguindo sua trajetória nas telinhas A atriz é a Thermen Cisurich Conhecida por interpretar Louisa Von Trapp No clássico A Noviça Rebelde 1965 Morreu neste domingo 24, aos 68 anos Informou nesta segunda 25, seu filho Rian Urich E a Ther havia sido diagnosticada com um tumor cerebral há quatro semanas Segundo o site TMZ Foi uma atriz, uma dançarina e amava viver a vida intensamente Disse seu filho Se você curtiu a informação Deixe seu joinha e se inscreva para não perder mais nenhuma notícia de última hora Esse é o canal do Washington Lisboa Muito obrigado Mais informações na descrição do vídeo Juntamente com nossas redes sociais Se inscrevam nelas Um grande beijo e um forte abraço Eu espero vocês no próximo vídeo